Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre um desenho animado que vai ter também a sua versão live action, a versão com atores reais, que vai ser o desenho Lilo e Stitch. Você lembra desse desenho? É um desenho que duas irmãs havaianas, a mais novinha delas, chamada Lilo, ela encontra um extraterrestre, que é o Stitch, e aí tem toda a amizade da menininha com o extraterrestre, coisa e tal, e está tendo um certo problema, porque eles estão dizendo que essa moça aqui não pode interpretar a irmã da Lilo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por jumento, otário, comedor de inseto e cocô, que faz o L, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, existe um conjunto de filmes e até coisas históricas em que o pessoal tem colocado personagens de cores diferentes. Então, por exemplo, no caso aqui da Pequena Sereia, foi um filme recente feito pela Disney, que teve a mudança da cor do personagem principal, que é a Pequena Sereia, que foi retratada por uma moça negra. E não tem nada de errado nisso daí, eu acho que sereias não existem de verdade, não tem a sereia. Então, assim, você pode imaginar ela do jeito que você quiser. Existem pessoas que lembram que essa história da Pequena Sereia, essa fábula, surgiu na Dinamarca. Dinamarca? Eu acho que é Dinamarca mesmo. Enfim, em algum país europeu, de forma que certamente a Pequena Sereia, na sua origem, era um conto envolvendo uma sereia branca. Mas, de novo, sereias não existem, sereias podem ser de qualquer cor, então você tem uma liberdade artística maior aí. Agora, o curioso é que também no caso aqui da Lilo e Stitch, vocês lembram, Lilo é a menininha pequenininha, e a irmã dela maior a chama-se Nani, e elas moram no Havaí, e daí elas passam por uma série de dificuldades, e a pequenininha, a Lilo, ela encontra o extraterrestre, o Stitch, e aí tem toda a história lá. Eu confesso pra vocês que eu nem lembro, esse desenho animado não me marcou muito, não. Mas, enfim. E aí, eles estão reclamando, então, que vão fazer agora um live action dele, e escalaram para o papel da Nani, que é a irmã mais velha, a moça que se chama Sidney Agudong. Sidney Agudong é essa moça aqui, e aí, pronto, o pessoal tá reclamando que ela tem uma pele clara demais, que não pode, que tá desfazendo a personagem. Ué, mas, peraí, como é que funciona o critério? Porque a cor da pele não desfez a personagem da pequena sereia? Por que que, no caso da Nani, tá desfazendo o personagem a cor mais clara, né? Enfim, vocês sabem como é que funciona isso. É um movimento que tem aí enorme de... Que eu acho exagerado. Não tô dizendo que não seja uma coisa importante você garantir a representatividade de pessoas negras, eu acho que é importante isso. Não sei se vocês viram, mas rolou uns videozinhos de crianças pequenininhas ficando... Crianças negras, pequenas, ficando admiradas com a sereia preta, né? Com a mesma cor delas e coisa e tal. E isso é bacana pra criança, né? Aumenta a autoestima da criança. Então, não acho errado, não vejo problema nenhum nisso daí. Mas o que causa estranheza é isso, né? Porque o critério é pra um lado, não é pro outro e coisa e tal. Enfim, fica uma coisa meio estranha, fica uma coisa meio hipócrita essa coisa se você só pode mudar de uma direção, né? Bom, isso daqui, eu ainda acho que nisso daqui é menos mal porque tudo aqui a gente tá falando de universo imaginário é tudo conto de fábula. Então, se tá na imaginação, pode ser de qualquer jeito. Eu acho pior ainda, é quando você vê um caso como esse aqui por exemplo, do Marighella, que vocês viram que o Marighella não é uma coisa de ficção, é um caso que existiu o cara existiu de verdade. Ele era esse cara aqui. Você pode alegar que não tem nada de errado um ator negro interpretar uma pessoa branca. Eu também acho, eu acho que negros podem interpretar brancos, brancos podem interpretar negros chineses podem interpretar brancos não tem problema nenhum, né? Mas quando você faz um filme que você pretende ter alguma ligação histórica o ideal é você ser o mais próximo possível do que foi realmente na história, né? Até pra manter esse tipo de coisa. Então, nesse caso, eu achei que ficou muito forçada a barra aqui no caso do Marighella. Bom, mas tem pior, né? Por exemplo, tá causando uma grande confusão o filme Cleópatra da Netflix que tá sendo lançado... Olha, eu juro pra você que quando eu vi essa primeira essa imagem da Cleópatra aqui da Netflix eu achei que era gente de brincadeira porque já virou um meme isso, né? o pessoal fazer o filme da Netflix botando a pessoa negra ao invés de um personagem branco, né? Já tem o Denzel Washington interpretando o Washington lá nos Estados Unidos, né? O George Washington lá nos Estados Unidos, né? Enfim, já virou até uma brincadeira, um meme isso eu achei que era um meme mas não, é verdade tá tendo mesmo uma série da Netflix com a Cleópatra negra e aqui tem dois problemas muito sérios porque na verdade está duplamente errado e quem tá falando isso não sou eu não, tá? quem tá falando isso é o Hawais o Hawais, pra quem não sabe ele é o maior egiptólogo vivo hoje em dia ele é um cara que estuda o Egito desde que era pequeno ele é egípcio ele mora no Egito então ele é um cara que realmente entende do passado e ele tava falando aqui justamente que é um erro histórico isso daqui por dois motivos primeiro que a população do Egito ele é tipicamente da África norte da África não da África subsaariana geralmente os negros da África é a África subsaariana o norte da África tem um tom de pele mais próximo do Oriente Médio ali o Egito é muito parecido o tom de pele do Oriente Médio é até um tom de pele um pouco mais escuro não é tão branco quanto na Europa por exemplo mas não é um tom de pele negro é um tom de pele moreno vamos dizer assim mas mais do que isso no caso da Cleópatra especificamente lembra ela é da dinastia pitolomaica então na verdade ela é descendente de macedônios de europeus foi Alexandre o Grande aquele grande guerreiro lá da Macedônia que conquistou em determinado momento conquistou o mundo inteiro e quando ele conquistou o Egito ele deixou lá no Egito um dos principais generais dele que era o Ptolomeu para dirigir o Egito e de fato a dinastia pitolomaica ou seja o Ptolomeu e os filhos os descendentes dele governaram o Egito por um bom tempo acho que foi quase 300 anos até serem conquistados conquistados pelos romanos justamente no episódio da Cleópatra todo mundo lembra Cleópatra teve um caso com Júlio César e acabou morrendo e não sei o que lá aquela coisa toda depois teve um caso com Marco Antônio e acabou morrendo e aí depois os romanos tomaram tudo mas enfim o ponto aqui é os ptolomaicos eles faziam inclusive isso era um problema eles faziam muito casamento com sanguíneo e então eles mantinham o sangue de lá então a dinastia pitolomaica ela mais do que ser do Egito ela era europeia ou seja segundo ele diz aqui ele acredita que a Cleópatra era loira então não tem esse negócio de Cleópatra negra não existe isso ela era loira muito clara e mesmo a questão dos egípcios em geral serem negros tem muita gente tentando colocar essa narrativa mas isso não é verdade faz sentido o tom de pele dele ser mais parecido com o Oriente Médio com palestinos judeus o pessoal da Arábia que é um tom de pele um pouquinho mais escuro que o tom de pele europeu mas não chega a ser o tom de pele negro enfim isso daqui realmente me parece um absurdo esse tipo de coisa não sei qual o objetivo de novo você pode dizer que não tem nada de errado uma negra interpretar uma personagem branca não tem nada de errado mas se é um negócio histórico por que não chegar mais perto do que foi a história realmente ou por outro lado por que não colocar então um chinês para interpretar Cleópatra de uma vez pronto resolve o problema afinal já que é para pegar qualquer um para botar em qualquer lugar que diferença faz e de novo se até aqui pode mudar se até na história pode mudar por que na Lilo e Stitch não pode mudar bom enfim tem um outro caso que esse outro caso aqui eu já vou dizer para vocês que eu não sei mas olha só é aquele negócio por que? é o caso da Rainha Charlotte Rainha Charlotte é uma austríaca que casou austríaca ou agora holandesa agora não tenho certeza mas é da Europa é das famílias reais europeias ali e lá no século XIX ela se casou com um rei não interessa casou com algum rei inglês lá então ela virou uma rainha inglesa e na Inglaterra ela era chamada de Rainha Negra Rainha Preta Black Queen então fizeram agora na Netflix uma adaptação em que ela é interpretada de fato por uma pessoa negra uma pessoa negra com um tom de pele mais claro e coisa e tal mas uma pessoa negra agora tem que tomar cuidado com isso porque isso aqui é a imagem que tem da Rainha Charlotte e é lógico você pode considerar que talvez eles tenham feito um whitewashing nas imagens dela pode ser que naquela época não tinha fotografia o que você tinha era pintura e na hora de pintar o pintor pode escolher o tom da sua pele conforme você ache mais conveniente então pode ser que eles tenham realmente mudado a cor da pele dela nessas imagens tem outras por aí que ficam mas é basicamente a mesma coisa e qual que é o ponto aqui o ponto aqui é que usar o termo black ou negro para os ingleses naquela época geralmente se referenciava ao cabelo então você tem um rei também que era chamado Richard the Black que era justamente porque ele tinha cabelo preto era o uso que eles faziam lá desse nome porque enfim então eu não sei se isso daí realmente eles estão representando a coisa correta mas eu confesso para vocês que eu não sou historiador não conheço essa história da Rainha Charlotte pode ser que seja isso mesmo que eu esteja errado então eu não vou nem entrar no mérito aqui deste caso só me parece estranho uma Rainha da Nobreza Europeia do século XIX está sendo retratada dessa forma de novo não tem problema nenhum pessoas negras podem interpretar personagens brancos mas não fica estranho né e se pode tudo isso por que não pode a Nani não pode ser de pele clara qual que é o problema obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99